Eu fiz um investimento no finalzinho do ano passado em alguns itens do CSGO Que já dobraram de preço E foram os investimentos mais baixos que eu fiz em relação aos itens do CS Eu gastei muito pouco e consegui um profit muito bom comprando agentes Sim, agentes são uma ótima forma de ganhar dinheiro E eu vou mostrar hoje pra vocês porquê Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, que boa K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Galera, a dica da vez é o Traded.gg Um site pra vocês trocarem skins de CSGO Uma variedade quase infinita de skins Um estoque milionário de skins de CSGO Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins Trocar algumas skins antigas por skins novas Num site que oferece um preço muito melhor do que os sites competidores de trocação E com o link da descrição com o código LUBINIO TRADIED você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site Fala aí galera, seguinte Hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu ganhei muita grana esse ano somente comprando agentes de CSGO E por que que esse é um investimento seguro, rentável e muito bom Primeiro a gente tem que lembrar que os agentes foram lançados no CSGO em 2019 Esse aqui que eu tô olhando o Rick Sal Ele fazia parte desse primeiro pacote de agentes lançados E foi com a operação Shattered App que a gente recebeu esses primeiros agentes customizados do CSGO Então a gente não precisava mais usar os agentes padrões do lado TR e do CT Agora a gente podia comprar com os agentes e equipar Inclusive a gente vai chegar no Romanov Que foi um dos mais famosos dessa primeira leva de agentes lançados E aí com a operação Broken Fang a gente teve a segunda leva dos agentes Que foram esses aqui, não vou mostrar todos porque também é muita coisa Mas geralmente são metade CT e metade TR Dessa vez na segunda leva o agente que mais fez sucesso O SirBlood Miami Daryl Que é exatamente o agente que eu uso do lado TR E vou explicar pra vocês também Porque que esse daqui é um dos agentes que mais valoriza no CSGO Inclusive os colecionadores chineses gostam muito dele Na presa quebrada a gente teve também o número K Que também fez bastante sucesso por ter uma camisinha na cabeça né A gente tem aqui o CSR Essa daqui, a CELISO, isso também valorizou bastante recentemente Eu vou mostrar pra vocês Que dava pra você ter feito 100% de lucro Se você tivesse comprado esses agentes quando eu comprei Bom, claro que meus agentes aqui, eles tem alguns patches aplicados né Que é aquele patch parecido com o adesivo Crown né Mas a gente não vai levar esses patches aqui em conta Vamos levar o preço de mercado do agente sem nada E vou explicar pra vocês o porquê que é um bom investimento Então a gente teve 3 operações A última sendo a Riptide Onde a gente recebeu aí a terceira leva de agentes Que foram esses daqui Inclusive nesse pacote a gente teve um agente brasileiro E o legal dos agentes é o seguinte Assim que acaba a operação você não consegue mais gerar esses agentes Ou seja, eternamente vai continuar tendo oferta Eternamente as pessoas vão querer comprar agentes Um pro lado CT, outro pro lado TR, talvez até mais de um Porém esses agentes pararam de dropar Então aqueles que estão em circulação Essa é a oferta, nunca mais vai aumentar a oferta E como vocês estão ligados O preço de um item é determinado pela oferta e a demanda Então quanto mais demanda e menos oferta Mais o item valoriza Pois bem, começando pelo Riksal Por que que esse é o meu agente do lado CT? O Riksal ele não tem as mangas Então não atrapalha a luvinha E é o único agente CT que não tem mangas Então o Riksal sempre é um bom investimento Eu tenho um segundo Riksal no meu inventário Mas ele tinha um outro patch Então eu quis comprar outro pra colar os 3 crowns Eu comprei ele no dia 20 de dezembro Então tava mais ou menos aqui ó Na casa de R$19, aproximadamente E aí olha a valorização galera De dezembro até agora, 8 meses Ele passou de R$19 aqui do fundo Pra um topo de R$38 Um aumento de R$20 por agente Isso é mais do que 100% de valorização Muito bom mano Enquanto todas as outras skins do meu inventário Nesse tempo não valorizaram nem 50% Os agentes subiram 100% Tem uma coisinha que eu quero mostrar no gráfico aqui do Riksal Mas todos os itens líquidos vão estar seguindo esse mesmo padrão Que é o seguinte Se a gente fizer uma rápida análise técnica A gente tinha um suporte muito forte aqui E com isso a gente teve esse rompimento aqui no suporte Quem analisa criptomoedas ou ativos Entende um pouco do que eu tô falando Porém, olha só como que ele já voltou a recuperar aqui Essa área de suporte Então com certeza esse a gente vai continuar subindo de preço E é provável que daqui 6 meses ele tenha dobrado de novo Antes da gente passar para os agentes do lado TR Que eu acho que vale a pena valorizar A gente tem que lembrar de uma coisa Provavelmente em novembro a gente pode ter uma operação nova Nessa operação nova a gente pode ter a quarta leva dos agentes Isso pode fazer com que o preço dos agentes que já são antigos no CS Acabam caindo um pouco Porque a galera vai querer vender eles para comprar os novos Mas se você quiser investir em agentes agora Gastando bem pouco Como por exemplo comprar um Riksal por R$38 Você pode esperar ele chegar talvez a R$50 antes de novembro Antes do Major E vender com um Profit aí E bom, agora eu vou falar do Sir Blood Miami Daryl Que foi um dos agentes que mais valorizou E vou falar de mais alguns também Um pouco mais baratos Porque esse aqui é bem caro Mas ele fez muito sucesso entre os colecionadores chineses Acredita ou não Esse é o agente mais utilizado na China Rapidamente vamos olhar o gráfico no mercado da Steam mesmo Para ver se faz sentido E olha só como é que esse aqui valorizou muito mais do que o Riksal Ele explodiu de preço Se a gente pegar aqui a partir do dia 20 de dezembro Que foi quando eu comprei mais ou menos Ele estava custando R$70 E ele chegou aqui a um topo de R$150 O que também é 100% de valorização E por que eu acho o Blood Miami Daryl um bom investimento? É o único agente que tem um relógio dourado no braço direito E duas pulseiras Cartier dourado ali Dois braceletinhos do lado esquerdo Então isso daqui faz ele ficar muito hypado, mano E olhando rapidão aqui no mercado de skins da China, né O Buffo 63 Eu falei para vocês que a Sally também era bem famosa Os colecionadores da China gostaram bastante dela E eu estava de olho também no dia 20 de dezembro Eu comprei uma Então vamos dar uma olhada na valorizada Vamos ver se subiu mais do que os meus outros agentes Se liga, eu comprei no dia 20 de dezembro R$47 Chegou num topo aqui de R$103 100% de valorização também Então galera, se você quiser um investimento barato Lucrativo e sem risco Agentes que tem grande demanda São uma boa opção Agora, se vocês analisarem Tem alguns agentes que realmente não vão estar valorizando Isso acontece porque eles não tem tanta demanda Não tem tanta gente com vontade de comprá-los Porém hoje em dia todo mundo que está jogando CS Não quer jogar com os agentes padrões Então todo player de CS vai ter dois agentes no seu inventário Em um certo momento Por isso que eu acredito que sempre é uma boa estar investindo em agentes Olhando para trás agora Eu devia ter comprado uns 50 agentes desse Porque eu ia ter dado 100% de lucro Bom, aqui no meu canal eu vou fazer vários vídeos a respeito do mercado De skins CSGO Eu mando dicas para vocês Então me deixe nos comentários O que é que você quer aprender O que você quer que eu gravo aqui para vocês Hoje eu estou com o inventário no CSGO que está valendo 2 milhões de reais Eu realmente invisto muito pesado em skins Já faz muitos anos que eu estudo esse mercado Que eu entendo realmente o que que dá certo O que que não dá O que que valoriza O que que não valoriza E ultimamente estou analisando um pouco mais tecnicamente os gráficos Para ter uma noção melhor do que que vai acontecer no futuro com cada skin Então é isso aí galera Não esquece E deixa um like aí no vídeo E se você comprou algum agente por causa dessa dica aí que eu dei Ou se você tiver comprado algum agente no passado Comenta aí que eu quero saber Tamo junto A gente se vê na próxima Falou